E fala galera, bem-vindo ao canal Gameplay M2 aqui, que fala, é o Morec, galera, vamos pra uma corrida aqui muito nova, metamorfose, a galera lá do Instagram, mano, pediu muito pra fazer essa corrida, então, velho, vai no meu Instagram, tá aqui embaixo na descrição, me segue lá, beleza, que, mano, a gente vai trocar mais ideia lá muito louca, beleza, metamorfose, corrida nova aqui, tamo junto, galera, deixa o like, eu sei que tem gente que assiste que não deixa o like, então, velho, deixa logo o like, eu tô gravando, pessoal, da minha GoPro, minha camerazinha de ação, eu vou ver se eu consigo começar a gravar minhas act, minhas fez-se, dessa camerazinha aqui, entendeu, se vocês gostarem, deixa aí embaixo nos comentários, beleza, tamo junto e vamo lá, galera. Tô abrindo o GTA, galera. Só chamar, beleza. Na próxima a gente chama, até já. Convida aí, convida aí, namorado. Bota três votas, bota três votas aí. Já começou, já começou, já começou. Convida aí. Convida aí, mano. É de brioso, tá, pra quem quiser saber, assim. Eita. Convida, rema. Já começou, já começou. Ah, já começou. Ô, ele vai fazer intro, mano, respeita aí, porra. Eu, hein, cara, não ganho. Faz logo, a gente começa aí, porra. Sabe, família, tudo certo, Ribeiro, lá, isso vai começar a... Eita, porra. Ribeiro, se começar, tu não vai fazer tua intro, não, porra. Cala a boca, se você se perdoe fica. Bora, começou. Agora, por que que não esperava o TJ entrar? Não entendi. É, né? Mano, o Eric é o pior pra ele chamar a corrida. Não, aí eu não sabia que ele ia entrar. Uh, ele falou? Caraca. Ele falou várias vezes, tô entrando, tô entrando. Eu também falei que ia entrar, mano. Não, eu falei que eu já tava aqui. Vou mandar convite. É, mano, o Eric é pronto, velho. Vamos rodar ele, vamos rodar ele. Não, vamos na manhã aqui, vamos na manhã aqui, vamos na manhã aqui. Então eu vou te rodar, mano, vou te rodar. Não, então roda aí, eu tô roda aí. Na moral, cara. Vai, moleque. Ah, velho. Eu freio de propósito, eu freio de propósito. Ô, roda esse verde maldito aí. Eu freio de propósito, mano. Isso aqui é estratégia. O meu roxo máscuro não tá tocando. Mano, roda esse verde aí, na moral. Não sei o que eu sou esse verde aí. Isso aqui é estratégia. Caraca, é esse verde aqui, velho? É o Ribeiro, me rodou. Mentiroso. Tô em último agora. Que em último, pô? Eu tô aqui, pô. Mas tô em último. Isso, vai lá, moleque pra maureca. Nossa, velho. Eu joguei sujo, olha o que fizeram comigo lá. Nossa, mano, piruletei. Ai, vai, 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 vai. Virei a motoca velha, mano. Ih, tá invisível aqui, mano. Tá invisível. Ah, não, agora voltou na mão. Virei uma biz aqui, velho. Ah, virei a biz. Ah, a biz duvida de jovem, pô. Ó, o Don Corleone aqui, ó. O Don Corleone na manhã aqui, velho. É a minha bizinha duvida de jovem. Don Corleone na manhã. Nossa, nossa. Olha da banha. Batiu no poste. Sai que seu pai vai te passar, fi, ó. Bateu no poste. Vai, vai, Arubu. Vai, Arubu. Vai, Arubu. Então vai. Passei, passei. A Tamiris dessa mata aqui é muito ruim, doido. A Tamiris. Esse cara é seu novo, velho. Que isso. Sai, ó, pintado, seu rato. Olha o xingamento do que esse. Passei dos dois aí, ó. De boasas aqui, ó. Ninguém te perguntou nada. Corleone passando ali, ó. Mil graus. Então passa de novo aqui. Beleza, eu passo já. Olha, ó. Passei. Oi, cara. Ele deu uma cacetada no poste, velho. Eu também. Caralho, que bizarro. Bugou, velho. Eu e o Crazy. Mano, essas montinhas aqui é muito... Vai com a vaca, velho. Bora, velho. Mano, que monte de risco isso aqui. Vai rodar, hein. Mano, o Ribeiro tem que girar, velho. Você pra mim me rodou, senhor rapariga. Ê, rapaz. O xingamento aí. Framina Frag. Ê, rapaz. Ó, estamos como agora, estamos como agora de avião, galera. Ai, meu Deus do céu, estamos de avião. Eita, pô. Nossa, mano. Ai, como pilota, como pilota. Estamos de avião, estamos de avião. Meu velho tá caindo pra lá, meu velho. Tá caindo pra mim, né, pô. Eu te juro, velho. Por que eu tá caindo pra avião? Que deselegante, gente, ó. Ixi. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E agora podia covoar? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, eu perdi o checkpoint. Caraca, eu perdi o último checkpoint. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meus parabéns. Cara, é muito difícil, velho, de avião, mano. Caraca, e, pô, eu vacilei muito aqui de avião, mano. Pronto, agora eu vou passar certo aqui, ó. Ah, Ribeiro tá de controle, velho. Mó fácil, mano. Ah, velho, eu tô no Forte Zancudo já, olha isso. Oxi, agora eu vou pra onde? Forte Zancudo? Como assim? Forte Zancudo? Meu velho, eu não perdi o checkpoint restauro, velho. Pra mim. Tá aqui, ó. Beleza. Boa, tá aqui, ó. Vamos virar aqui, ó, piruletar. Meu velho, não sobe, não sobe. Quem vem primeiro, velho? Quem vem primeiro? Caraca, eu não sei, não sei quem é. Ixi, tem que passar dentro do tubo, ó. Ixi, meu avião fumaçou. Fumaçou? Fumaçou? Ó, quem tá jogando teclado aí, me ensina como que faz pra subir o avião. Caraca, tem que passar na boca do dragão. Caraca, que massa aqui, mano. Olha isso aí, galera. Quem não deixou o like, vai logo deixando aí, mano. Que corrida épica isso aqui, galera. Olha isso aqui. Nossa, mano, tem que passar dentro do tubo. Meu Deus do céu, que corrida, galera. Nunca vista antes no Brasil. Nossa senhora, mano. Tem que ter habilidade, pessoal. Isso aqui é coisa do outro mundo. Vamos pegar aqui agora, aqui, o carrinho, pessoal. O carrinho nós vamos pegar aqui, passar na rodela de ouro, passar na rodela de ouro, estamos de carrinho. E o carrinho é muito rápido, galera. Eu nunca vi esse carrinho. Meu carrinho vai explodir, não vai explodir. Não explodiu, galera. Mano do céu, já vale o seu like, galera. Isso aqui vale um like. Isso aqui vale um milhão de visualizações. Cala a boca, eu tô falando aqui com meus telespectadores. Graveia também, né, sim. Mano, olha esse carrinho aqui. Esse carrinho aqui, pessoal, cala a boca, eu tô falando, rapaz. Olha só isso aqui, galera. Galera, que corrida, hein. Galera, agora tem corrida, tem corrida. E eu tô achando estranho, pessoal, que tem gente na minha frente. Eu tô em segundo. Quem é que tá em primeiro? Eu fiz tudo tão perfeito, maravilhinho. Eu tô na sua bunda, moreca. Meu Deus do céu. Tem gente lá atrás do Popote. Que isso, não xinga, o Ribeiro. Senão todas as tuas gravações eu vou ficar xingando aí pra tu pegar fã no InFriend. Nunca mais ganhar dinheiro no YouTube, tá escutando? É bom, eu quero pegar ele, pô. É, vou ficar xingando ele agora direto nos vídeos dele. Quero ver se não vai ter um palavrão cabeludo aí. Eu tô gravando. Olha, vamos lá, vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Caraca, foi emocionante, emocionante, pessoal. Corrida aqui, hein. Isso aqui vale, isso aqui é vale ouro, galera. Isso aqui vale ouro. Repórter o Moreira e o Ribeiro aí. Eu não sei se vocês perceberam, pessoal, mas nós estamos aqui, ó, em cima da corcunda aqui, ó, da coluna do dragão, entendeu? Uma hora que eu comece o vídeo inteiro. Pra quem assiste Dragon Ball Z, entendeu? A gente tá em cima da coluna de uma garota lá da sala. Pois é. Tô falando. Pegamos agora aqui o carro do Babobi. Não é o carro do Babobi, que é o Camaro. Esse aqui é outro. O Crazy Croid é uma anta. O Crazy Croid explodiu, entendeu? Não sei o que ele tá fazendo, entendeu? Explode o meu... Ai, vai. Roda, roda, roda. Galera, vou meitar, vou meitar. Não me dei. Galera, agora não me tagou o rei. Isso aqui foi lixo. Isso aqui foi lixo. Galera. Não foi mitagem. Foi cagada mesmo isso aqui, ó. Era pra eu ter rodado, ter explodido. Tão passando aqui, pessoal, por uma estrutura aqui faraônica de vermelho. Essa estrutura aqui, pessoal, é uma estrutura chinês, chamada Daixin Kouni Jai. Entendeu? Essa estrutura Daixin Kouni Jai, entendeu? É usada muito na rebelião francesa, que não era na China e eu tô falando de França. Que isso! Então, ou seja, aula de história não é comigo, pessoal. Vamos lá. Continuando aqui, ó. Tão passando de outra estrutura samurai. O Eric na casa dele tá com raiva, tá quebrando o controle dele. Então bota aí, hashtag Eric Cudipinto. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, ó. Vamos aqui quebrar a esquerda, entendeu? Quebramos a esquerda aqui, ó, loucamente. Carrinho do Derby aqui. Vou quebrar a sua esquerda também. Meu Deus do céu, que carrinho lixo. Que carrinho lixo, galera. Lincho, lixo, lixo, entendeu? Vamos passar outra estrutura agora, vamos de motoca. Quem tá na minha frente ali em primeiro, hein? Quem tá na minha frente ali em primeiro, hein? Quem tá em primeiro ali, ó? É o Ribeiro, Ribeiro. Ribeiro girou todo mundo, mano. Deixa eu ficar em primeiro aí, mano. Vai rolar um presente aí na tua Steam, viu? Maurevita. Quem tá gravando isso aí em primeiro, né? Entendeu? Ribeiro, ó o presentezinho na Steam, mano. Ele e os presentinho dele que nunca chega. Não vai chegar? Ah, então beleza. Beleza, então. O último lugar vai ganhar presente, então. Pronto. Opa, o prefeito é aqui. Certeza que vai ser eu, porque eu tô aqui no Forte do Zancudo. Aí depois o Ribeiro vai ficar falando que eu sou desumido. Você tá com o avião ainda, mano? Detalhe, eu não acredito. Eu não acredito. Estar o inútil. O Thiago tem problema, galera. O Thiago tem problema. Já passou 10 minutos já da parte do avião e ele ainda tá lá no avião, no Forte do Zancudo. Eu tô aqui no Forte do Zancudo. Forte Zucudo. Quem assiste o Long Gameplay sabe o que eu tô falando, entendeu? Forte Zucudo. Tô chegando perto dos aliens, tá ligado? Quem não assistiu, vai lá e assiste? É, quem foi lá e assiste. O link do Long Gameplay não tá aqui embaixo na descrição, mas eu posso colocar, entendeu? Tamo de avião agora de novo aqui, pessoal. O aviãozinho aqui, ó. Piruletama aqui, ó. Tô em primeiro de novo. Entendeu? Não, mas eu tô dublando aqui, ó. Ó, tamo aqui de aviãozinho aqui, ó. Aviãozinho, tá? Ô, Ribeiro, eu tô vendo essa tua molecagem aí, viu, seu arrombado? Olha, ó, tamo aqui de aviãozinho aqui, ó. Aviãozão aqui, ó. Tá ali arrombado mesmo? Tá daquele jeito o aviãozinho aqui, pessoal. Vou tirar mais uma tambizinha aqui, ó. Que a tambizinha de avião fica show. Ah, mano, esse pneu aqui, como diz o Thiago, da Tamires aqui, não funciona, velho. Olha, ó, vamos rodar aqui, ó. Uou! Que manobra radical, galera. Esse vídeo aqui tá muito radical, mano. Esse vídeo aqui, vale o seu like, porque ele está radical. É uma radicalidade nunca vista... Nossa Senhora! Não, 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 não. Reprei, reprei, reprei. Boa, boa, galera. Mano do céu, galera, cuidado daqui, ó. Não vem aqui atrás de mim, Ribeiro, Ribeiro. Ó o que tu tá fazendo, Ribeiro. Ó o que tu tá fazendo, Ribeiro. Mano do céu, mano do céu, vou bater, galera. Não! Caralho, galera, é muita perícia. É muita perícia aqui, galera. Muita agilidade. Olha isso aí, galera. Olha isso aí, galera. Muita agilidade. Tiago, já tá do voto zangu? Olha isso aí, olha isso aí, olha isso aí, olha isso aí, olha isso aí. Boa, galera. Mano do céu. Pediada, pessoal. Linda, galera. Linda, 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 linda. Ultrapassagem linda, época, nunca vista antes na seleção brasileira, muito menos aqui no Brasil, entendeu? Você só acompanha aqui no canal Gameplay M2. É nóis. Tamo junto, galera. Deixa o like e só vamos. Miserável. Ó, deixa tu arrumar o EKG aí, Ribeiro. Eu tô gravando, entendeu? Tu tá gravando também aí? Pô, quem que eu guarda aí que quem tá gravando tem que terminar em primeiro? É porque é a regra, né? Tô brincando, pessoal. Aqui a gente grava o que acontece, né? Valeu, falou. Vai, vai, fica aí. Fica aí que eu quero pegar teu vácuo. Beleza, pode ficar aí. Tchau. Vai isso! Linda, essa tua freada aí foi a melhor freada do mundo. Entendeu? Ele não sabe. Mas pra gente deixar o cara passar, a gente tem que dar um freiozinho. Ele puxou o freio de mão, botou o pé pra fora. Mas você sabe que tem ajuda, né? Então, vai passar. Vai, pode vir, pode vir. Pode vir. Vem com tudo, vem com tudo mesmo. Vem com tudo mesmo. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, o garotuzinho espertinho, olha aí, olha. Nossa senhora. Meu Deus do céu. E ajuda pra mim, não tá tendo não, produção? Ajuda aí pra mim, cadê? Só ajuda pra ele. Tem que ter aqui na sua cola. Eu tô atrás dele aqui, mas ajuda não vem. Eu tô querendo usar ele aqui, pô. Mano, o cara tá no avião. O Thiago ainda tá no avião. Morri. É que eu rodei, ó. Agora você vai restaurar aqui perto, né? Você podia ter feito isso há muito tempo. Boa, achei que foi pouco. Achei que foi pouco. Rapazes, galera, meu avião não sobe, hein? A gente tá no avião, cara. O carbo que tá na primeira volta no avião ainda. A gente tá indo já pra outro nível aqui e o cara tá no avião ainda. Ó, a coisa que me passou. Há muito tempo desse avião, cara. É uma tristeza, pessoal. Mais tristeza. Mais tristeza e coisa boa. Você só acompanha aqui no canal Gameplay M2. Fiquei em primeiro, galera. É nóis. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais corridas desse tipo, eu assim, surtado depois de tomar muita cafeína, tamo junto, galera. Deixa o like aí. Eu quero ver 10 mil likes no vídeo, quero ver mais de 1 milhão de visualizações. Tamo junto. Vamos lá, pessoal. É nóis. Valeu. Falou e fui. 100 mil likes, moleque. 100 mil likes, galera. Valeu, galera. Deixa o like. Valeu. 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 Valeu.